Jacaranda Mimoso Jacaranda Mimoso Jacaranda Mimosifolia é uma árvore ornamental da família Bignoniaceae nativo da Argentina e Bolívia que se encontra ameaçada em seu habitat natural é uma das poucas árvores a ter o mesmo nome comum em quase todos os idiomas do mundo além disso tem dois nomes científicos porque em 1822 foi identificada por duas pessoas que lideram nomes científicos diferentes Jacaranda Mimosifolia e Jacaranda Rotundifolia árvore de porte médio que atinge cerca de 15 metros de altura de copa rala arredondada a irregular folhaide delicada é uma árvore decíndua a semidecíndua seu caule 30 a 40 centímetros de diâmetro é um pouco retorcido com casca clara e lisa quando jovem que gradativamente vai se tornando áspera e escura com a idade suas folhas suas folhas que medem 40 centímetros de comprimento são opostas e bipinadas compostas por 25 a 30 pares de pequenos foliuros ovais delicados de coloração verde clara acindentada e se concentram nas extremidades dos ramos no inverno o jacaranda mimoso perde suas folhas que dão lugar as flores na primavera suas flores são duráveis perfumadas e grandes de coloração azul ou arrocheada em forma de trompete e arranjadas em florescência do tipo panícola a floração se estende por toda a primavera e início do verão os frutos surgem no outono são lenhosos decentes e contém numerosas e pequenas sementes o fruto é cápsula lenhosa muito dura oval achatada com numerosas sementes um todos que alto origem 4 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.